Saudações investidores, Bitcoin agora cotado a 59.900 dólares. Bitcoin que está bem indeciso, brigando no suporte do 58 e na resistência do 61. Hoje, meu principal objetivo vai ser fazer uma atualização desse Price Action, mostrando o que eu espero para as próximas horas e dias e com a minha estratégia no momento. Além disso, quero falar com vocês sobre um presente que estamos tendo hoje, devido à abertura do carrinho ontem. Bem-vindos a Investidor Maderno. Investidores, antes de começar, eu gostaria de explicar a vocês um pouco sobre a abertura do nosso carrinho dos projetos. Muita gente pergunta o que são esses projetos. E os projetos são uma maneira que a gente encontrou de transmitir a informação não só de uma maneira teórica, mas também de uma maneira prática, com dois grandes diferenciais que a gente tem. Primeiro, a nossa proposta de valor única ligada à análise de sentimento, ou seja, essa análise das instituições manipulando o mercado, ganhando dinheiro das sardinhas. E segundo, que é o nosso estágio, o nosso escritório profissional de trading, onde você opera ao vivo com a gente. Então, a grande diferença do nosso projeto para outros cursos que tem no mercado é que a gente tem três etapas. A gente tem o curso, que é um curso completíssimo com tudo que eu aprendi no mercado nos últimos cinco anos. A gente tem o programa de mentoria, onde você tira suas dúvidas não só por escrito no Hotmart, o seu curso é vitalício no Hotmart, mas também no seminário semanal ao vivo, ou seja, ao vivo, toda semana tem um trader lá para você tirar as suas dúvidas, por mais avançadas que sejam. E a terceira etapa, que é o live trading, que é basicamente o que a gente faz no dia a dia aqui, mostrando como a gente está rentabilizando o nosso capital no curto e também no longo prazo. A gente não fala só sobre trading, a gente fala sobre renda passiva, a gente fala sobre oportunidades que estão tendo no mercado. Hoje, por exemplo, já entrou muita gente nova, então eu agradeço o apoio de sempre. Já mandamos oportunidades que a gente vê hoje no mercado e também já mandamos operações de gestão de capital, como por exemplo, um ágio que a gente está tendo aqui entre o dólar nas exchanges e o real, o valor real do dólar no mundo, digamos assim, e nas exchanges que está mais barato, está mais caro, a gente vende bem o dólar. Então, se engana quem acha que é um projeto só voltado para o trading, nós também temos o projeto voltado para a renda passiva, para a gente rentabilizar o nosso capital como investidores também. Se você não conhece, eu vou deixar no primeiro link da descrição para você vir aqui, tirar todas as suas dúvidas, você pode tirar clicando aqui nesse botão do WhatsApp, embaixo do como funciona o nosso projeto, ou neste aqui do lado, você vai ter uma equipe especializada para te ajudar. E aí você pode escolher, independentemente de onde você está, o seu conhecimento hoje. Se você não sabe nada e quer do zero se transformar em um trader, investidor nas criptomoedas, recomendo o Zero a Trader, que está com R$1.000 de desconto. Se você já tem um conhecimento técnico e quer aprender análise de sentimento, recomendo você o Sentimento Expert. Os dois projetos têm mentoria com seminário semanal ao vivo e também têm 45 dias de estágio. E detalhe, a gente está com um presente para vocês. Nesse dia, ontem e hoje, quem fechar um dos projetos vai ganhar 30 dias a mais no estágio, ou seja, 30 dias a mais para você operar com a gente ao vivo aqui, dentro da plataforma da Belo Trade, tá bom? Então vale muito a pena vocês aproveitarem aí e nas próximas 8 horas e 40 minutos fecharem o projeto. Dúvida, cara? Vem aqui no WhatsApp, tem uma equipe 24 horas para te atender aqui, tranquilo? Então vamos lá, investidores. Vamos começar aqui, então, falando um pouco dos nossos objetivos do vídeo de hoje, tá? Primeiro, vamos falar do diário. Vamos falar do Bitcoin no longo prazo e qual a nossa estratégia de exposição, assim, ao longo do tempo. Depois a gente vai por 4 horas falando um pouco do rompimento perigoso que a gente está tendo aqui. E depois 1 hora, 15 minutos, todos os tempos gráficos. Vamos também, obviamente, atualizar os indicadores de sentimento, mostrando mais oportunidades de compra e, na minha visão, também de venda que tivemos hoje, tá? E vamos mostrar o que as sardinhas estão pensando nesse momento. Deu uma melhorada desde ontem, tá bom? Então vamos falar sobre tudo isso. Beleza. Então vamos começar no diário, investidores. No diário, eu acho que em muito tempo, né? Enfim, a gente está chegando numa potencial zona de relação risco-retorno que é essa região aqui que a gente testou, próxima dos 58 mil dólares, que já é 0,382. Então, a partir daqui, a gente já pode começar a se expor acreditando nessa tendência de alta do Bitcoin, que eu ainda acredito que é o mais provável, tá? Acho difícil a gente fazer algo desse tipo. Eu acho que a gente deve encontrar suporte aqui nessas regiões e continuar a nossa tendência de alta, tá bom? E um dos fatores que me leva a acreditar nisso é que a gente corrigiu para essa região de 0,382 e a gente já teve quedas em alguns indicadores de sentimentos significativos. O primeiro que eu quero destacar é o Fear and Greed Index, né? Do Alternativo.me. O Fear and Greed Index do Alternativo.me, ele já está em 52 neutro. E lembrem-se, o do Bitcoin Tools está em medo já. Então a gente pode estar chegando próximo de grandes compras no longo prazo, tá? Claro que o ideal seria que ele já estivesse em medo aqui, né? Para a gente comprar mais. Só que ele chegar em neutro, né? Algo que a gente não via há algumas semanas, sem dúvidas, é algo positivo. E mostra que não vai demorar tanto assim para ele ir para medo, para ele ir para extremo medo e a gente ter oportunidades extremamente eficientes, né? É claro que a gente não compra só com esse indicador. A gente tem todo o Price Action aqui para comprar e realmente ter os gatilhos da compra no melhor local possível, né? Porque isso que a análise de sentimentos faz, ela te dá mais assertividade e segurança para fazer suas operações, né? Quem nunca pela análise técnica ficou na dúvida, nossa, onde que eu compro, onde que eu vendo, o que que eu faço? Em tanto indicador, na análise de sentimentos você não tem isso. Na análise de sentimentos a gente tem indicadores muito mais práticos para te dar o gatilho para você comprar e vender bem, tá bom? Então segurança e assertividade são os pilares aí da análise de sentimentos. E claramente, nesse momento aqui, a gente já se expõe um pouco ao mercado, tá? Com preço médio legal aí abaixo dos 60 mil. Porém, a gente não pode se expor muito, na minha visão ainda, por causa dos nossos indicadores de sentimento ainda denotando bastante risco, tá? Os indicadores mais práticos aqui. Primeiro que eu quero destacar, Long Short Rate, eu estava em 4,4 ontem, nesse momento caiu, o que é melhor, está em 3,9. Mesmo assim, está muito elevado, né? É um patamar historicamente extremamente elevado aqui do Long Short Rate, como você pode ver. Últimas vezes que a gente ficou tão elevado assim, não tiveram finais felizes, né? Uma foi o topo histórico lá nos 65 mil dólares, que a gente ficou meses para romper. E outra foi quando a gente estava testando os 42, todo mundo falando que ia segurar, o preço foi aos 30, 12 horas depois, né? Então, cuidado com esse indicador aqui, que está claramente denotando risco, mas é um indicador dinâmico e a gente precisa ficar de olho para, se o preço começar a romper para cima e esse indicador começar a despencar, a gente entender que o fundo pode ter sido formado. Então, lembra, nenhum indicador vai te prever o futuro com 100% de certeza. Eles vão te dar probabilidades para você ter boas relações risco-retorno e operar bem. Tranquilo? Então, desculpem aí esses alertas, vai bater muitos alertas aqui hoje, já que claramente o mercado está volátil, né? Mas então, beleza, vamos lá. Então, no diário eu acho que é isso, tá? Começaria com uma exposição pequena aqui nessa região e teria bastante caixa para comprar bem mais abaixo caso esse risco aqui realmente aconteça, né? Se esse risco, como já era ali no 63, né? Se ele continue denotando aqui mais queda e caindo, a gente tem que ter caixa para comprar bem mais abaixo, na minha visão. Beleza? Olhando no 4 horas aqui, a gente pode ver uma situação não muito boa, né? O preço rompeu essa linha de tendência aqui com o volume e claramente a gente vai precisar demonstrar muita força aqui rompendo de volta isso aqui ou esta linha de tendência para a gente voltar a ficar mais otimista no Bitcoin, tá bom? Então, nesse momento eu estou encarando esses pullbacks aqui como zonas de distribuição. Só vou ficar mais otimista se a gente romper isso aqui para cima, tá bom? Então, está distante, galera, está distante. O ideal é sempre que você espere esses pivôs, que você espere uma demonstração de força. Isso aqui, pelo menos antes do 63, não vai acontecer, tá? 63 e 500 ali, mais ou menos. E é claro que a gente vai estar aqui discutindo isso ao longo dos próximos dias, tá bom? Lembre-se, tem dois vídeos por dia sempre, tá bom? Então, muita atenção, para mim é a zona de distribuição entre os 61, até um pouco mais embaixo, 60.500 ali, e os 63. E é isso que eu estou fazendo, tá bom? Eu estou, sim, exposto ao mercado, mas eu vou vendendo à medida que a gente vai subindo, né? Então, os meus preços médios só vão ficando melhores, as minhas exposições só vão ficando mais eficientes, tá? Por exemplo, aqui a gente teve vendas muito boas, aqui a gente teve vendas muito boas. E nesse momento, né, eu acho que é importante a gente entender a diferença entre você realizar lucro, vendendo e colocando dinheiro no bolso, e você shortar o mercado, tá? Eu não estou shortando o mercado nesse momento, pelo contrário, estou até um pouco comprado. Mas, quando o preço me dá essas chances aqui, liquidando muita gente, subindo, eu tenho que ir vendendo, eu tenho que colocar dinheiro no bolso, né? Porque eu não quero ficar tão exposto num mercado com um long short ratio próximo de 4, tranquilo? Então, atenção e nunca se esqueça, se a gente rompe aqui para cima com esses indicadores melhorando muito, a gente pode ter que acreditar nessa tendência de alta de uma maneira mais expressiva, tá bom? Porém, nesse momento, com esses dois indicadores subindo aqui, sem parar, eu acredito que a gente está numa situação um pouco perigosa, mesmo a gente tendo melhorado e abaixando aqui de 4, tá? Ainda é um patamar historicamente elevado, tranquilo? Então, nesse momento aqui, a minha estratégia basicamente é, se for de novo aqui nesses 60.500, 61.62, eu vou estar vendendo o que eu acumulei, assim como nesse momento eu olho para preços mais abaixo para continuar fazendo o meu preço médio, né? O preço médio já está bem legal aí, devido a essas grandes oportunidades que a gente teve de compra nesses fundos aí, nos 58.500 dólares, e agora eu olho para abaixo desses fundos com grandes liquidações, eu penso em comprar mais, beleza? Mas eu não vou me expor aqui 20% do meu patrimônio, eu não vou me expor 50%, 100%, obviamente que não, tá? Tem que me expor aos pouquinhos, eu preciso ter caixa para comprar bem mais abaixo, tá? E obviamente isso é algo meu, né? Eu não posso comprar muito agora e ver meu patrimônio numa queda de 10%, perdendo 2, 3% do meu patrimônio, não posso, tá? Isso pode acontecer só se a gente corrigir bem mais e ir para extremo medo, aí eu começo a me expor mais, e é isso que a gente vai discutir ao longo dos próximos dias e semanas aqui, caso essa correção continue, tranquilo? Então, outra coisa muito importante, né, que a gente pode destacar, são ordens de instituições que estão colocando aqui abaixo do preço, tá? Mas não são tão grandes igual já foram no passado, então isso para mim é um sinal de perigo, tá? É um sinal de que se a gente começar uma queda forte, a gente pode não encontrar tanto suporte assim. Eu destaco dois pontos aqui, 58.000 dólares, estão tentando segurar com 400 bitcoins aqui, e agora, tá? Nesse momento aqui, olha só, tem algumas ordens aqui dos 300, 150, 300 bitcoins, vamos tentando segurar o bitcoin aqui nessa região acima dos 59.000 dólares, tá bom? Se a gente não segurar aqui, a gente pode testar o fundo, perdendo 58 problemas, tá? Não tem muita ordem abaixo, repara aqui, ó, próxima ordem só está mais forte, só está na região dos 54.000. Então, cuidado, galera, cuidado, eu acho que muito claramente aqui, pesar da gente, enfim, chegar em zonas de fibonacci no diário, enfim, ir para um mercado em neutro, a gente ainda continua abrindo a entrada de sentimento, denotando risco. Então, se expõe aos poucos, tá? Se expõe aos poucos ao mercado, eu acho que é o mais inteligente que você pode fazer nesse momento aí. Tranquilo? Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo, se esquece de deixar o like, se inscrever, caso não seja inscrito. Lembro para vocês que o projeto, ele vai ficar com o carrinho aberto aí essa semana, tá bom? Até o dia 23, porém, muito claramente, hoje você tem um presente que vale a pena você aproveitar 30 dias a mais acompanhando com a gente no Live Trading. Se for alguma dúvida, WhatsApp ou nesse botãozinho aqui do lado, ou aqui embaixo, olha, como os projetos funcionam, você tira suas dúvidas aqui, tem uma equipe para te atender, beleza? Então é isso, um forte abraço e te vejo no vídeo da noite e também dentro do projeto. Hoje meu plantão é às 5 horas, tá bom? Você pode até ver a escala de plantões aqui, o Bom Dia Mercado, inclusive, já foi meu. Beleza? Então é isso, um forte abraço e até mais à noite. Vamos colocar a musiquinha para ver se dá sorte, né? Bitcoin, por favor, vai para o moon. Stop going sideways now. Tonevai, say, we're going down to 1K, but Mr. Novokratz, say, we have a... Batomeral, 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 Novokratz is bullish. Batomeral, Tonevai, say, we're going down to 1K, but... Barrett, 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 barrett. Novogratz is bullish. Bitcoin can be a 40,000. Let us go to moon. Música 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 Obrigado.